Registros fósseis encontrados na África nos mostram que o ser humano moderno surgiu há pelo menos 300 mil anos. Sua capacidade de convivência em grupos foi primordial para o desenvolvimento das primeiras civilizações e suas cidades. Veja agora as cidades mais antigas do mundo. Beirute, Líbano, primeiras ocupações 3 mil antes de Cristo. A cidade de Beirute sofreu com terremotos no século VI e caiu no poder dos árabes no século seguinte. Durante as cruzadas, foi disputada por cristãos e muçulmanos e depois de um período de domínio turco e egípcio absorvida pelo Império Otomano. Tornou-se capital do Líbano em 1946 e foi considerada por algumas décadas a Paris do Oriente pelo seu desenvolvimento urbano e cultural. Mas isso somente até a guerra civil do país, em 1975. Argos, Grécia, primeiras ocupações entre 3.200 e 3.000 antes de Cristo Argos é o município mais antigo ainda habitado da Grécia e entre 1.600 e 1.050 antes de Cristo ganhou fama como um dos maiores centros comerciais. Depois do século VI antes de Cristo, viu seu prestígio reduzir, ofuscada por Esparta. Na época medieval, a cidade foi conquistada pelos cruzados, venezianos e otomanos. Com a guerra da independência grega em 1821 a 1829, retomou seu território. Sidon, Líbano, primeiras ocupações entre 4.000 e 3.000 antes de Cristo Essa cidade é diversas vezes citada no Novo e no Velho Testamento. Segundo o Evangelho de Marcos, Jesus teria expulsado o demônio do corpo de uma mulher perto de Sidon. A cidade também sofreu saques durante as cruzadas, até que foi destruída pelos sarracenos em 1249. Pouco tempo depois, em 1260, foi atacada pelos mongóis. As muralhas danificadas ainda podem ser vistas por quem visita a cidade. Plovdiv, Bulgária, primeiras ocupações entre 4.000 e 3.000 antes de Cristo Considerada a cidade europeia mais antiga a ser habitada, ela era chamada de Filipópolis, batismo que veio a ser conquistado por Felipe II da Macedônia, por volta de 341 antes de Cristo. Durante a Idade Média, mudou de nome diversas vezes. Depois da Segunda Guerra, o comunismo foi instituído no país e a cidade virou foco de grupos democráticos, que derrubaram o regime comunista em 1989. Gaziantep, Turquia, primeiras ocupações cerca de 3.500 antes de Cristo Gaziantep foi uma importante fortaleza durante a Idade Média, mas sofreu várias invasões. Em 1183, foi dominada pelos turcos e por outros povos até virar parte do Império Otomano. Depois da Primeira Guerra, os britânicos ficaram por lá até 1919 e os franceses até 1921. Também conhecida como Antep, a região tem uma forte produção de vinho e é atualmente o centro mundial de cultivo de pistache. Xi'an, China, primeiras ocupações 4.000 antes de Cristo. Xi'an foi a capital da Dinastia Qin, de 221 a 206 antes de Cristo, que reunificou o país e lançou as bases do Império Chinês. Durante essa época, foi construído o famoso mozolel do imperador Xinjing Huanqin, que abriga os mundialmente conhecidos guerreiros de terracota. Depois do século III, a cidade passou por bons momentos econômicos, mas sofreu devastações causadas por guerras e invasões. Alepo, Síria, primeiras ocupações entre 5.000 e 4.300 antes de Cristo. Durante a sua história, Alepo sofreu ocupações de diferentes povos, assírios, gregos, persas, hititas, bizantinos, árabes, mongóis e otomanos. Salatino, ex-sultão do Egito, também conquistou o território em 1183. Hoje, com a Guerra Civil da Síria, a cidade tem sido alvo de constantes ataques. A crise se instalou no país em 2011, quando começaram os protestos contra o governo do ditador Bachar Al-Assad. Bíblos, Líbano, primeiras ocupações 5.000 antes de Cristo. Essa cidade ganhou esse nome por causa dos gregos, que compravam ali o papiro egípcio. Aos poucos, o termo Bíblos passou a significar papiro e deu origem às palavras como biblioteca. Pertenceu primeiro aos fenícios e depois foi conquistada pelos povos do mar. Dominada pelos árabes e empossada por potências europeias na época das cruzadas até passar ao Império Turco Otomano, em 1516. Damasco, Síria, primeiras ocupações entre 9.000 e 6.300 antes de Cristo. Damasco é a segunda cidade mais populosa da Síria atualmente. Possui mais de 2 milhões de habitantes, além de ser a capital do país. Mas foi somente a partir de 1900 antes de Cristo que a região começou a se tornar uma cidade. Há 80 quilômetros do mar Mediterrâneo, está próxima do rio Eufrates, o que ajudou a estabelecê-la como uma das principais rotas comerciais entre Oriente e Ocidente. Atualmente, a cidade antiga possui um grande mercado, um bairro muçulmano e outro cristão, além de uma zona judaica. Jericó, Palestina, primeiras ocupações entre 9.600 e 9.000 antes de Cristo. A cidade de Jericó é citada dezenas de vezes na Bíblia e descrita como Cidade das Palmeiras. Ao longo de sua história, Jericó foi destruída e abandonada várias vezes, mas acredita-se que seja ocupada continuamente há pelo menos 5.000 anos. A datação das primeiras ocupações do território foi feita a partir de descobertas arqueológicas que incluíram uma muralha de 8 metros. Hoje, com 20.000 habitantes e caras de vilarejo, a cidade tem ruínas espalhadas que contam histórias de vários tempos passados. Dá para ver onde esteve uma igreja bizantina do século 4 e até um palácio de um sultão do século 8. Gostou do vídeo? Nos apoie gratuitamente se inscrevendo em nosso canal e curtindo este vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!